Momento de oração. Momento de oração com pastora Cleise Lustosa. Graça e paz amados, aqui quem fala é a pastora Cleise Lustosa, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Boa tarde. Hoje, como todos sabem, é o último dia da campanha de Daniel. Assim como Daniel orava três vezes ao dia, nós também estamos orando. Na parte da manhã, às seis horas da manhã, à tarde, às três horas da tarde e à noite, às sete horas da noite. Hoje é o último dia e eu convido você que está entrando agora, pela primeira vez em nosso canal, a se inscrever em nosso canal, tá? E também ative o sininho. Por quê? Pra que toda vez que nós postarmos um novo vídeo, você receba a notificação desse novo vídeo e você venha rapidamente assisti-lo. E fazer a campanha, as campanhas e orar juntamente conosco. Porque Deus está abençoando e liberando chuva de bênçãos sobre todas as pessoas que estão orando juntamente conosco. Muitos ainda não alcançaram as suas bênçãos, mas eu creio que vão alcançar sim. Porque Deus, Ele é longânimo, Ele é maravilhoso e Ele não se esquece de nós. Amém? O nosso Deus é o Deus do impossível. Continue firme, você que ainda não recebeu a sua bênção. Continue fazendo as campanhas, continue fazendo os propósitos. Que o Senhor vai te abençoar sim. E não esqueça, deixe o like aí no vídeo, tá? Compartilhe em suas redes sociais. Nos ajude a divulgar o nosso canal, a divulgar o nosso trabalho. Para que venha alcançar novas pessoas, mais vidas que necessitam de cura, de libertação, de milagres. Tem muita gente ainda sofrendo. Tem muita gente precisando de uma palavra. Tem muita gente precisando de ser liberto, de ser curado. E através da sua vida, você pode ser uma ferramenta que vai alcançar essa vida que necessita, tá bom? Divulgue então, nos ajude. Que Deus abençoe você. Hoje é o último dia. A oração da tarde agora. Eu quero juntamente com você declarar na presença do Senhor. Para que Ele venha entrar, entrar com a providência na nossa vida. Amém? Então feche seus olhos e repita sim comigo. Senhor Deus, maravilhoso Pai. Libera, Senhor, sobre a minha vida a cavote, a glória. Que o Teu reino seja estabelecido. Hoje, Pai, é o último dia dessa campanha. Libera, Senhor, a cura. Libera, Senhor, sobre a minha vida o que eu necessito. A Tua palavra diz que melhor é o fim das coisas do que o princípio. E eu creio, Pai. Eu creio, Senhor, nesta palavra. Hoje é o último dia. E eu creio que vou receber o meu milagre. Visita agora, Pai, a minha saúde. E me cura. Me cura, Pai, dessa enfermidade. Libera sobre mim o que eu necessito. Para que essas dores vá embora. Toca agora no meu nervo. Toca agora na minha pele. Vai tirando toda a enfermidade. Toda a dor. Nas juntas. Na minha coluna. Toda a enfermidade que tem se instalado na minha coluna. Toda a dor. Na nuca. Na cabeça. Toca agora, Senhor. Me liberta dessa enxaqueca. Me liberta, Senhor. Desses caroços. Toca, Senhor. No meu útero. Tira esse mioma. Em nome de Jesus, Pai. Limpa agora o meu útero, Senhor. Para que eu possa ter um filho, Pai. Pois eu sonho em ter essa criança. Em ser mãe. Tira toda a enfermidade, Pai. Das trompas. Dos ovários. Limpa, Senhor. Purifica, Pai. Em nome de Jesus. Que a cavode do Senhor venha sobre mim. Nesta tarde. E que o Teu reino seja estabelecido na minha vida. Libera, Senhor. O que eu necessito para romper na minha vida financeira. Vem com o Teu reino, Pai. Eu Teu reino, Pai. Eu Teu reino, Pai. Eu Teu reino, Pai. Pois melhor é o fim do que o começo, Pai. E eu sei, Senhor, que está finalizando o meu sofrimento. Toca agora, Pai, na minha conta bancária. Toca agora, Senhor. E visita o juiz, o advogado. Para que o meu processo venha a ser finalizado. Que esse processo, Pai, que está há anos parado. Libera agora, Pai. Que Ele venha andar. Que Ele venha a ser finalizado com a vitória para mim. Eu profetizo, em nome de Jesus. Que a minha vida financeira será totalmente mudada. Pois eu creio, Senhor, na Tua palavra. E trago a existência. O Teu reino na minha conta bancária. O Teu reino no meu trabalho. O Teu reino na minha empresa. O Teu reino, Senhor. Nas minhas finanças. Toca na minha mente. Me dá nova estratégia. Novos pensamentos. Novas visões. Novos discernimento. Para a minha vida financeira, Senhor. E profissional, Pai. Ajuda-me, Senhor. Envia clientes. Envia pessoas, Pai. Para comprar. Envia pessoas, Senhor. Para que eu possa, Pai. Ter mais lucro. Envia pessoas, Senhor. Sopra o nome da minha empresa, Senhor. Sopra agora o meu currículo, Pai. Para que portas sejam abertas. Que o Teu reino seja estabelecido, Pai. E que a Tua glória venha nesta tarde, sobre a minha vida, em nome de Jesus. Libera também, Senhor, sobre a minha vida familiar. Libera, Pai. A cavode nesta tarde, Senhor. Que o Teu reino seja estabelecido na minha casa. Na minha família. Pois eu creio, Pai. Que hoje, no final dessa campanha. O Senhor vai tocar. E vai libertar o meu esposo. Vai libertar o meu filho. Que todo espírito maligno. Que age na minha família. Sai agora. E bata em retirada. Que o meu casamento será restaurado. Que tudo que bloqueia. Que trabalha contra. Vai agora sair. Que a mente dele seja restaurada. Que o coração dele seja restaurado. Seja voltado. Novamente a mim. Traz, Senhor. O Teu reino. Na vida do meu filho. Que ele saia desse mundo de perdição. Saia das drogas. Dos vícios. Do tráfico. Em nome de Jesus. Que o Teu reino. Venha, Senhor. Sobre a minha casa, Pai. Transforma, Pai. Toca, Senhor, agora. Visita agora, Pai. A mente e o coração. De cada um dos meus familiares, Senhor. Que a minha vida seja transformada. Nesta tarde. Eu Te peço, Senhor. Visita agora, Pai. O meu lar. E transforma, Senhor. Totalmente. Que a minha casa seja voltada a Ti. Visita a minha mente. O meu coração. Tira todo o rancor. Toda a tristeza. Toda a angústia. Toda a mágoa. Toda a raiva. Toda a fúria. Todo o trauma. Todo o desespero. Tira, Senhor. Essa fraqueza. E me fortalece. Enche-me de Ti. Nesta tarde. Ó, Pai querido. Pois Tu és lindo. Eu Te amo. Eu Te adoro. E sei. O quão grande o Senhor é. Então, libera, Senhor. Libera, Pai. O que eu necessito. A força. A fé. O vigor. Para continuar. E determinar. A minha vitória. Fortalece o meu espírito, Pai. A minha vida espiritual, Senhor. Que nesta tarde. Nesse fim de campanha, Senhor. Eu possa, Senhor. Encher-me mais e mais de Ti. Traz à existência o que eu preciso. Para me fortalecer. Para a minha fé ser fortalecida. Para eu crer e trazer à existência o Teu reino. Na minha casa. Na minha família. Na minha vida sentimental. Na minha vida profissional. E na minha libertação total. Dessas enfermidades. Libera, Senhor. Sobre mim, Pai. Acavote. E que o Teu reino. Seja estabelecido. Hoje. Na minha vida. Amém. E amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz em Eclesiastes 7, versículo 8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. E eu creio que nesse final de campanha, irmão. Que Deus vai estar visitando o Teu lar. Que nesta tarde o Senhor vai estar entrando com providência em tudo o que você necessita. Se fortaleça. Creia. Traga a existência isso para a Tua vida. Não esmureça. Não entristeça. Não deixe o inimigo tocar no Teu coração e na Tua mente. Não pense que o Senhor não está olhando para você e nem está escutando o Teu clamor. Pois Ele está. Pois o nosso Deus é o Deus do impossível. Nem tudo é na Sua hora e nem no Seu momento. Mas é no momento do Senhor. Ele sabe a hora certa e o momento certo. Continue firme, orando, buscando. Não perca as forças. Pois o Senhor está contigo. Ele é contigo a todo momento. Tá bom? E eu quero neste momento determinar que nesse final de campanha seja muito melhor. E que o Senhor libere sobre a sua vida tudo o que você necessita. Pois juntamente comigo, com o Pastor Eliseu o Senhor está trabalhando. Acalma o Teu coração e creia. Busque mais. Jejue mais. Ore mais. Esteja conectado ao Reino dos Céus. Quanto mais, melhor. Com certeza. Pois o Senhor Ele é grande. Ele é maravilhoso. E Ele está aqui para te abençoar. E para prosperar a sua vida. Para libertar. Para curar você. Ele sabe do seu sofrimento. Ele sabe o que você necessita. Mas firme no Senhor. Não esmureça. Não murmure. Ok? Feche os seus olhos agora. Que eu vou estar decretando. Que o Senhor venha tocar em você nesta tarde. E que o que você necessita seja liberado. Em nome de Jesus. Senhor Deus maravilhoso Pai. Eu me coloco agora na Tua presença Senhor. Para que o Senhor venha Pai. Com a cavode sobre cada um Pai. Vem com o Teu reino Pai. A Tua palavra diz que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas Senhor. E eu creio Senhor. Nós estamos finalizando essa campanha Pai. Mas que esse final Senhor. Seja de glória. Seja de poder Pai. Visita agora Senhor. E vai queimando todo o agido inimigo. Vai expulsando todo o demônio que tem agido Pai. Na vida financeira Senhor. Vai tocando agora Pai. Tudo que está travado seja liberado Senhor. Em nome de Jesus Pai. Traz a existência na vida financeira Pai. Tudo que eles necessitam Senhor. Pois o Teu reino e a Tua glória Pai. Seja liberado hoje a cavode do Senhor Pai. Sobre essas pessoas Senhor. Toca agora Pai. Visita agora Senhor. A área financeira de cada um Senhor. Visita a empresa. Visita agora Senhor. A porta de emprego Pai. Vai tocando agora Senhor. E soprando esses currículos Pai. Que as pessoas venham se lembrar Senhor. Venham tirar da gaveta aqueles processos Pai. Que o juiz venha assinar Senhor. E venha decretar a vitória Pai. O Senhor é o advogado dos advogados Pai. Movimenta agora Senhor. Os céus e a terra. Para que a vitória seja decretada na vida dessas pessoas Senhor. Vem também Pai com a Tua cavode Senhor. Com o Teu reino nesta tarde Pai. Na vida sentimental Senhor. Que a Tua presença venha a ser real nesses lares Pai. Que a Tua glória venha a ser real Senhor. Toca nessa mente virada Senhor. Toda manipulação maligna Pai. Restaura esses casamentos. Visita os filhos que estão na droga Senhor. Traz eles de volta Senhor. Toca naquele coração duro Pai. Quebranta eles Senhor. Que o Teu reino venha sobre cada um Pai. Liberta Senhor. Liberta Espírito Santo. Toca agora Senhor. Nesses casamentos e restaura Pai. Que nesta tarde Senhor. Seja decretado Pai. Restauração. Na vida sentimental. Visita agora Pai. Cada um que necessita de Ti. Do Teu reino Pai. Na vida sentimental Senhor Jesus. E eu Te peço Pai. Que nesse fim de tarde Senhor. O Teu reino seja estabelecido na vida de cada um Senhor. Venha Espírito Santo sobre a saúde Pai. Oh decandala bastuque Senhor. Tu sabes Senhor. Quanto é difícil Pai. Passar por provas na área da saúde Senhor. Pois o Teu reino Senhor. E a Tua glória seja estabelecido nesta tarde Pai. Na saúde de cada um que necessita de uma cura Senhor. Visita agora. Vai quebrando todo esse espírito maligno. Todo esse espírito de morte. Queima agora em nome de Jesus Pai. Que Teu reino seja estabelecido. Visita cada um. Visita Senhor. Vá ao encontro deles no hospital. Visita aquelas pessoas Senhor. Que precisa Pai. De uma cura. De um milagre Senhor. Sair do vale de ossos secos Senhor. Liberta agora. Cura. Transforma Senhor essa vida Pai. Toca agora Senhor. Em todos os órgãos. Aqueles que estão falhando. Aqueles que não funcionam mais Pai. Faça agora Senhor. Traz a existência um novo órgão. Um órgão novo. Sarado. Curado. Transformado. Assim como o Senhor fez Pai. Traz o Teu reino sobre essas pessoas. Visita agora Pai. Cada um que necessita de cura. E libera. Libera Senhor. A cura nesta tarde Pai. Que o Teu reino venha sobre cada um Senhor. Que eles possam sentir a Tua presença. Visita aqueles que precisam ser fortalecidos no Espírito Pai. Que o Teu reino venha sobre eles Senhor. Que nova unção. Que nova fé. Que a força que ele necessita. Para continuar buscando Senhor. Por ele. Pelos familiares. Por todos Pai. Que eles têm colocado na Tua presença. Ajuda Pai. Fortalece Senhor. Traz Pai. A existência Senhor. Tudo o que eles necessitam. Nesta tarde. Para que o Teu reino seja estabelecido. E a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém amados. Que Deus venha abençoar você. Que Deus venha edificar a Tua vida. Venha Te levantar. Te fortalecer. Que o Senhor venha liberar sobre a sua vida a cavote nesta tarde. E nós esperamos você mais tarde. Na última oração dessa campanha. A oração da noite. E que o Senhor libere sobre a sua vida. Tudo o que você necessita. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Seja o mantenedor deste ministério. Deposite sua oferta voluntária. Seu voto de fé nas contas. Caixa Econômica Federal. Agência 1009. Conta Poupança. 73442. Dígito 3. Operação 013. Em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre. No Banco do Brasil. Agência 3656, dígito 0. Conta Corrente 3038, 4, dígito 4. Em nome de Eliseu Lustosa Silvestre. E também temos no Paypal. No Gmail. Pastor Eliseu Lustosa. Arroba gmail.com Desde já agradecemos a sua colaboração. Que Deus te abençoe e te prospere. Música Música